Olá meus web-espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Game Curial e pessoal vamos para mais um gameplay aí de Westland Life né então acho que agora é o décimo gameplay já aqui deste jogo no canal tá sendo o jogo mais jogado atualmente aqui no canal então Westland Life vamos ver quais foram as evoluções de hoje vamos entrar aqui para ver se tem alguma coisa grátis né vamos lá temos diamantes diários que que ele dá para gente todo dia se a gente entrar aqui a gente vem aqui e obtém diamantes então vamos pegar aqui bom eu acho eu acho não agora tem certeza no do game plan anterior eu não tinha certeza que que tinha posto para evoluir mas agora eu coloquei o posto para evoluir vamos ver lá como é que tá né vamos ver se já deu tudo certo vamos ver aqui dois de três é não tá evoluindo aqui tem um bug aqui pessoal tem um bug no jogo eu pedi para evoluir já duas vezes ele não evoluiu aqui o poço hein e ele não evoluiu o poço incrível eu vou dar uma olhada aqui na Play Store para ver se Apesar que eu tava jogando offline não sei se acho que não tem nada a ver com isso não né mas vamos ver se se eu consigo atualizar o jogo para ver né porque não não evoluiu não é não evoluiu eu pedi para evoluir duas vezes já e não evoluiu deixa eu dar uma olhada aqui para ver na Play Store ver se o jogo está atualizado bom pessoal eu dei uma olhada aqui e o jogo está atualizado tá então não sei se algum bug no jogo mesmo só que é o seguinte eu acho que quando eu evoluir acho que eu não tava com wi-fi ativado por causa dos anúncios né então que eu vou tentar fazer agora vou tentar evoluir agora com wi-fi ativado para ver como vocês podem ver aí o wi-fi já está ativado né está aparecendo o anúncio aí no rodapé do jogo como vocês podem estar observando aí aqui ó vamos ver eu vou tentar evoluir agora tá daí na sequência a gente já volta com o Gameplay no próximo vídeo tá então vamos encerrar por aqui vamos pedir para evoluir vamos encerrar por aqui porque não adianta nada né gente é clicar aqui para evoluir e tudo que a gente fizer não aparecer no próximo Gameplay então que eu vou fazer eu vou primeiramente clicar aqui em aprimorar né vamos lá beleza então tá wi-fi ativo vocês viram o anúncio aí fizemos aqui o procedimento tá vamos ver agora na próxima vez que a gente na próxima vez que a gente abrir no próximo Gameplay vocês vão ficar sabendo aí se se deu certo ou não né então bom por enquanto é isso então a gente vai ficando por aqui eu não vou fazer mais nada porque a gente corre o risco de fazer tudo quebrar todas as coisas aqui e depois né é se bem que tá computando aqui né o os materiais que eu peguei aqui pelo que eu tô vendo e inclusive os diamante ó e parece que ele não evoluiu mesmo não sei por que motivo ele não evoluiu esse poço aqui e aí e aí e aí Bom, mas então é isso Vamos ver se a gente consegue Resolver esse problema aí